O alho, ele tem uma substância no alho que ele diminui a adesividade plaquetária. Uma plaqueta que se liga com a outra, liga com a outra, acaba formando trombo. Trombo vira êmbolo. Sai daquele lugar, entope em outro lugar. Então faz essa prevenção. Além disso, a substância que existe no alho, ela também estimula o sistema imune. O sistema imune é o exército do nosso corpo. Como o exército tem a cavalaria, a infantaria, tem a aeronáutica, tem a marinha. O exército, a defesa é feita pela aeronáutica, marinha e etc. E no exército tem a infantaria, a cavalaria. O sistema imune é bastante complexo. Não dá para discutir aqui com você. Mas existem alguns componentes do sistema imune, por exemplo, o NK, o Natural Killer, que é estimulado por substâncias que tem no alho. Por isso, e quando você combina esses dois, tem um efeito de sinergismo. Tá, Jean? O alho, ele tem uma substância no alho que ele diminui a adesividade plaquetária. Uma plaqueta que se liga com a outra, liga com a outra, acaba formando trombo. O trombo vira êmbolo. Sai daquele lugar e entope em outro lugar. Então faz essa prevenção. Além disso, a substância que existe no alho, ela também estimula o sistema imune. O sistema imune é o exército do nosso corpo. Como o exército tem a cavalaria, a infantaria, tem a aeronáutica, tem a marinha, o exército, a defesa é feita pela aeronáutica, marinha e etc. E no exército tem a infantaria, a cavalaria. O sistema imune é bastante complexo. Não dá para discutir aqui com você. Mas existem alguns componentes do sistema imune, por exemplo, o NK, o Natural Killer, que é estimulado por substâncias que tem no alho. Por isso, que quando você combina esses dois, tem um efeito de sinergismo. Tá, Jean? O cheiro e o gosto fazem muita gente olhar torto para o alho. Acha o cheiro forte e sente mal-estar. Apesar disso, grandes são os benefícios desse alimento. Não é de hoje que ele é usado muito mais como tempero. Além de dar sabor à comida, o alho faz bem à saúde. Apenas um dente de alho por dia ajuda a prevenir câncer, cura problemas respiratórios, reduz os riscos de infarto, também combate o açúcar no sangue e o colesterol. O alho pode ser consumido na comida ou em cápsulas. Esta nutricionista recomenda que o alho seja apenas refogado, para não perder as propriedades naturais. O alho também pode ser consumido cru, mas nada de exagero. Ele realmente é mais benéfico cru. Então, mas assim, ele causa um mal-estar que é o odor, que às vezes até ao transpirar sente o cheiro do alho. Então, hoje em dia tem as suplementações que em alguns casos pode ser recomendado. Para aumentar a imunidade, evitando doenças como gripes e resfriados, uma dica é colocar um dente de alho em uma colher de azeite duas horas antes do produto ser consumido na salada. O alho tem aquele mito de espantar o olho ruim, mas ele realmente faz muito bem com a saúde. E aí Abertura